Contei tanto com os cartões eleitorais para a gente passar o endereço de vocês, eles tinham, nunca passaram, arrumei até advogado para poder tirar. Não consegui, o juiz não deu o direito de tirar o endereço de vocês. Fiquei não tanto quanto a próstata, né? Meu Deus do céu, mas que coisa! Eu saí de Cuiabá, ontem era 8 horas, e dormi na estrada. Seu Elias, foi quanto tempo de luta aí até encontrar o Eliseu que você começou a procurar? Faz quantos anos você está tentando localizar a gente? Desde 75, né? Desde 75! 75 foi a última vez que a gente viu, né? Foi a última vez, é! Meu Deus do céu! Aí eu fui para Goiás transferido pela firma, quando eu voltei para ver vocês, não sei se não tinha... É, mãe, você sabe que amanhã a gente era criança, ela fazia o que eu queria, ela queria por mim lá. Aí não consegui encontrar, eu tinha que voltar a trabalhar e daí começou a minha correria. Oh, meu Deus! Aí desiste, aí é difícil, né? Porque acaba ficando... Nossa! É, cada tempo vai ficando mais longe, né? Vai! Cada vez vai ficando mais longe. Mas graças a Deus, eu pensei que eu estava sozinho, acredita? Eu pensei que eu estava só. Eu pensei que eu era sozinho. Em pouco tempo ganhou dois irmãos, meu Deus. É, tem o Samuel que está lá te esperando lá. Ganhei três irmãos de novo. Ele está te esperando. Ele está só preparando lá para vir para cá. Oh, meu Deus! É que todos eles trabalham, eles esperam as férias deles. Ele está com 62 anos. Mas está forte, está bonito. E meu irmão está com 60, um outro irmão. Meu Deus do céu! E meu irmão está com 60 anos.